Boa tarde, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Sou a Juliana Fialho, passando novamente no canal da minha mãe, Sidney Fialho. Já peço a vocês que acompanhem os nossos vídeos, que já deixem aí o seu super like, comentem bastante aí e compartilhem que você vai estar nos ajudando muito. Hoje é domingo, dia 7 de julho, eu vou fazer um passeio com o Rianuca, eu comprei ingressos pra gente ver o show do Patati Patatá. Eles estão fazendo os shows do circo aqui no shopping da nossa cidade. Eu peguei as ações de 5 horas, são 4h12, tô saindo de casa agora. E aí eu vou gravar lá, vou mostrar pra vocês, vou mostrar um pouco do show. Espero que vocês gostem bastante, tá bom? Vem com a gente! Aqui, ó, no shopping, aqui já tá marcado, ó, já tá montado ali o negócio do Patati Patatá. Eu tô indo pra lá com o Rian, vou tirar foto, vou registrar a nossa entrada, aqui só faltam 15 minutos pra o espetáculo começar. E tá bem cheio aqui, hoje é domingo, tem ali umas barraquinhas vendendo coisas. Vou tentar tirar foto dele aqui. Ó, gente, tem um elefantinho aqui, ó. Mostraem pra vocês o novo da decoração. Ah, eles estão vendendo coisas. Tem algodão doce, tem aqui o carminhão vendendo livros. Lá embaixo, tá vendendo pipoca. E aqui é a escadaria da entrada. Eu tô tentando tirar foto com o Rian, Luca, ainda tem muita gente ali pra entrar. Eu vou entrar que já vai começar, vou tirar uma foto dele aqui no elefantinho, tá? E aí eu mostro o espetáculo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.